A gente considera que a alienação parental é uma grande agressão psicológica para a criança, e que acarreta diversas complicações psíquicas para a criança, não é uma agressão física, mas ela acarreta sim, é muito prejudicial no desenvolvimento mental da criança. Então, o conselho tem por obrigação em agir em qualquer violação de direito, seja ela qual for, e a agressão psicológica é uma delas. Então, a gente tem, além de todo o acompanhamento, a gente tem sim o acompanhamento através da saúde mental, com psicólogos, para auxiliar nesses casos e até conseguir detectar a alienação parental, porque a gente sabe que na prática existe a lei que protege, mas ela é muito difícil de ser detectada. Esse é o ponto principal dela, é onde realmente a gente enxerga que está acontecendo a alienação. A consequência dessa agressão, ela vem de várias formas. A criança pode ficar mais depressiva, mais calada ou muito mais agressiva. Qualquer mudança de comportamento de uma criança, seja ela qual for, pode ser indício de qualquer violação de direito, tanto da alienação parental como de um abuso sexual. A gente deve observar a mudança de comportamento de uma criança para tentar entender o que está acontecendo. Essa alienação, ela pode vir de diversas pessoas de dentro da família, não só do pai ou da mãe, e ela pode descaracterizar todo tipo de afeto. Um afeto com os avós, um afeto com o pai, um afeto... Não é só que a gente fala em alienação parental, tende sempre a pensar que é o pai ou a mãe, mas ela pode vir de uma forma geral da família inteira. Por isso, é sempre bom a gente perceber cada mudança de comportamento, e não só isso, o que a gente está passando para uma criança. Porque a maioria dos pais que fazem alienação parental, exceto aqueles que fazem com o intuito mesmo de prejudicar, muitos fazem sem nem perceber o que estão fazendo. Brigando um com o outro, desrespeitando a imagem do outro na frente da criança, e a criança acaba reproduzindo um comportamento que, sem os pais nem perceberem, estão passando para ela no dia a dia. A criança dentro do lar, ela presencia as brigas de um casal que está prestes a se separar. Então, de fato, se você não protege a criança desse meio conflituoso, dentro do ambiente familiar, ela vai percebendo e vai sim tirando esse papel paterno, tanto de mãe quanto de pai, no sentido de protetivo. Deixa de ser uma proteção e passa a ser um ambiente familiar violento. E é aí que a criança começa a ficar mais agressiva. É verificar, de fato, que há alienação parental. Infelizmente, muitos pais acabam por usando o conselho tutelar um contra o outro para querer levar vantagem nessa briga judicial. E acaba querendo fazer denúncias, e nem sempre essas denúncias são verídicas. Então, a nossa maior dificuldade é realmente enxergar se há, de fato, essa alienação parental, se essa criança está mesmo em sofrimento ou não. É apenas uma forma de um pai ou da outra mãe quererem usar o conselho nesse litígio que já existe na justiça. Olá, meu nome é Marina Ganzaroli, eu sou advogada, especialista em Direito da Mulher e da Diversidade. E hoje estou aqui na OAB Santos para conversarmos um pouquinho sobre como o feminismo pode ser um instrumento para a igualdade de gênero, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. A OAB Santos trai um seminário sobre Direitos da Mulher, essencial nessa data tão importante, que é o 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres. Por mais que tenhamos conquistado muitos direitos e já ocupamos o mercado de trabalho, temos liberdade para fazer nossas próprias escolhas, ainda lideramos as estatísticas de violência no mundo. E é por isso que nós, mulheres e homens advogados preocupados com a garantia do direito e da Constituição, precisamos lutar pela igualdade de gênero. Lamentavelmente, as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha são ineficazes em razão da não fiscalização das mesmas. Então, uma mulher que obtém uma medida protetiva de urgência no Brasil, ela recebe, de fato, a proteção da legislação, entretanto, não há órgão fiscalizador. Então, ela tem um documento em mãos, em que há restrições do agressor para com a sua pessoa, não pode entrar em contato, dentre outras inúmeras medidas previstas na Lei Maria da Penha. Mas quem, de fato, está atrás dessa mulher garantindo a sua segurança? Ninguém. Então, eu acredito, defendo que as medidas protetivas, apesar de ser lentes e a Lei Maria da Penha as previu com bastante sabedoria, na vida real, as mulheres não estão protegidas efetivamente. Eu defendo que o homem que pratica uma violência doméstica e descumpre uma medida protetiva, ele deve ficar preso. Então, nós temos hoje um novo tipo penal que entrou em vigor no dia 3 de abril de 2018, um novo crime, que é o crime de descumprimento de medidas protetivas. Então, a primeira vez que ele descumprir a medida protetiva, ele já tem que ficar preso. Porque a pena prevista na lei o ano passado é uma pena bastante simples, é uma pena que vai até dois anos. Entretanto, o poder judiciário, ele pode sim, o juiz pode determinar a prisão desse indivíduo e não soltá-lo. Somente assim a mulher efetivamente vai estar protegida do agressor. Eu defendo que a mulher precisa denunciar, ela não tem que ter medo, ela tem que procurar as delegacias da mulher, ela tem que buscar socorro, ela tem que efetivamente sair da inércia e acreditar que ela pode vir ao jogo. O que não pode é se acomodar, ficar, quedar-se inerte, porque de uma agressão física, de uma agressão psicológica, patrimonial, sexual, ela vai no futuro, e às vezes num futuro não tão longínquo, ser vítima de um feminicídio. Ela acaba sendo morta se o agressor for de fato um agressor com Tomás. Eu não acredito que o feminicídio tenha que percorrer por vários atos anteriormente de violência. Eu acredito que um homem pode sim, num momento de ira, de vingança, de ciúmes, matar a mulher por puro egoísmo, por pura vingança. Então, não acredito que o feminicídio exija atitudes prévias de violência. Eu acredito que um homem, um agressor, ele pode, antes até de agredi-la, matá-la diretamente, como foi o recente caso no Rio de Janeiro, em que a vítima não conhecia o agressor pessoalmente, apenas através das redes sociais, oito meses de conversa, e foi vítima de uma tentativa de feminicídio. Ele a espancou brutalmente, quase a morte. E, antes até então, era um sonho de fadas, né, um conto de fadas. Então, eu não acredito que o autor do feminicídio, ele se prepare para tal. Alguns sim, mas outros não. Eles podem matar sem, antes, demonstrar nenhum encaminhamento nesse sentido. A lei penal brasileira, ela não faz a distinção daqueles chamados sentimentos da alma. A lei penal brasileira, ela fala em emoção, paixão e não fala no amor. Então, eu brinco sempre com os alunos que, na verdade, o legislador bateu tudo no liquidificador e definiu como crime passional. O criminoso passional não se confunde com o doente de amor. O criminoso passional é um indivíduo autoritário, que se acha dono da mulher, que tem a posse, que é ciumento, que pode até não querê-la mais, mas também não quer ela com ninguém. Diferente do dependente de amor, que é o codependente do amor, que é o doente patológico de amor, esse é completamente diferente. A sua personalidade é outra. A sua baixa estima é inerente à sua personalidade. Ele é totalmente submisso, não é uma pessoa autoritária, não é egoísta. Ele passa a viver a vida do outro como se fosse sua. E eu defendo veementemente que o criminoso passional, ele tem que ser punido de forma mais rigorosa e diferente do doente de amor. O doente de amor tem que ser tratado. O criminoso passional tem que ser preso. Não adianta nós prendermos pessoas doentes. O doente tem que ser tratado. O criminoso passional tem que ser preso, com a pena máxima do crime de feminicídio, diferente do doente de amor, que eu defendo que pode ser submetido a uma medida de segurança em tratamento ambulatorial, ou, num caso mais grave, sendo internado no hospital psiquiátrico. A gente tem percebido, ao longo dos últimos três anos, um aumento, realmente, no registro de ocorrências contra mulheres. E as pessoas costumam me perguntar se houve um aumento no número de casos ou um aumento de denúncias. Eu entendo que aconteceram as duas coisas, na verdade. Eu acho que os casos aumentaram, sim, por uma questão até de intolerância maior da nossa sociedade. E, com isso, aumentou também o número de denúncias. E o número de denúncias também aumentou, porque está chegando mais facilmente para a mulher a informação. Então, ela consegue saber dos direitos dela através do seu telefone celular, então, de uma vizinha. Ela vai levar o filho na escola, ela consegue falar com a professora sobre isso, da criança, enfim. Ela tem várias formas de se socorrer da informação. Então, com isso, a mulher informada procura os seus direitos e faz a denúncia. Então, a gente percebeu esse aumento progressivo nos últimos três anos. Essa questão é muito interessante, porque da polícia, né, a gente também tem um quadro deficitário com relação ao número de mulheres, né. Então, a participação da mulher policial, na verdade, na investigação criminal, de uma forma geral, é importantíssima. E ela começa desde o princípio, no registro do boletim de ocorrência, desde o início da investigação. Porque a mulher, ela tem essa sensibilidade, ela tem facilidade de comunicação, então, ela consegue obter da vítima a informação correta, precisa, para fazer o registro daquela ocorrência, né, e prosseguir na investigação. Então, a gente percebe que a mulher se sente a vítima muito mais à vontade de falar com uma policial mulher, do mesmo sexo feminino, para poder fazer a denúncia. Então, é importantíssimo, se a gente tem um projeto, né, o governo do Estado tem um projeto de ampliação de atendimento da delegacia da mulher, é importantíssimo que ele tenha policiais preparadas, devidamente instruídas, para fazer esse atendimento pronto e eficiente. Eu acredito que a relação da violência de gênero, ela não é específica com a segurança pública. Infelizmente, ela é uma questão cultural, né, então, nós temos aí séculos e séculos, milênios de anos, que a gente tem uma política machista, uma questão de uma sociedade patriarcal. Então, o preconceito e a violência de gênero passa por essa questão cultural e educacional, muito antes de ser um problema de segurança pública. Então, normalmente, a gente trabalha com a consequência dessa cultura. Então, é muito mais importante a gente hoje trabalhar a questão educacional, a questão cultural, discutir qual é o papel atual mesmo do homem na sociedade, né? É o mesmo papel que ele tinha antes, mudou? Quais as consequências dessa mudança? Por que a mulher ainda não conseguiu a igualdade fática, né? Então, sem dúvida que isso, eu acredito que a segurança pública trabalha muito mais com a consequência do que com a causa da violência de gênero. A medida protetiva, ela tem um cunho inicialmente intimidatório, né? Então, é necessário que o próprio autor se sinta intimidado ou coagido. Então, o que a gente pede, né, nessas situações? Que a vítima comunique o descumprimento da medida protetiva para que possam ser pedidas as medidas necessárias, inclusive a conversão em prisão preventiva. Mas é o que eu falei, a questão do cumprimento da medida protetiva, ela depende do poder judiciário, de uma eficácia da concessão dessa medida e, num segundo momento, a questão da fiscalização, que pode ser feita por todos os órgãos policiais e também pela própria vítima. Como a gente costuma dizer, é uma violência tragicamente democrática, né, que atinge todas as classes sociais, mulheres de todas as origens, crenças, vivências, mas existem grupos de mulheres sofrendo um impacto ainda mais violento, ainda mais forte dessa violência, como é o caso das mulheres negras, as mulheres da periferia, as crianças, as meninas, né, as mulheres deficientes e são muitas as estratégias, não há uma única estratégia. A Lei Maria da Penha municiou o poder público e também as instituições, sobretudo o Ministério Público, de mecanismos de proteção para essas mulheres. Então, existem muitas estratégias que estão sendo manejadas para a proteção dessas mulheres, mas também precisamos dizer que estamos enfrentando, como você bem colocou, um aumento dessa violência. E esse aumento da violência, ele é fruto de uma maior conscientização das mulheres sobre a violência de gênero, as mulheres estão tolerando menos violência e denunciando mais, isso é fato, mas também dessa reação masculina, desse homem que ainda enxerga a mulher como posse, como objeto, e que reage com violência a essa emancipação feminina, seja ela social ou econômica. Então, é uma fase, é um período realmente de uma violência bárbara e assustadora, onde a gente tem assistido alguns casos de feminicídio com requintes de crueldade, como você disse, onde o homem atenta contra a dignidade, a liberdade sexual da mulher, desfigurando essa mulher, ateando fogo, usando ácido para matar essa mulher, atentando contra a vida dela. Então, é muito grave e há necessidade de conscientização de todos nós, de todas as instituições. O Ministério Público tem seu papel, tem que lançar mão desses institutos e mecanismos de proteção para a mulher, nós temos condições para isso, mas também é responsabilidade da sociedade, do poder público, dos gestores, tirar do papel as políticas públicas previstas na Lei Maria da Penha. A gente já sabe que essas mortes violentas de mulheres, os feminicídios, são mortes evitáveis, são mortes que acontecem ao final de uma escalada de violência. A gente tem condição de interromper o ciclo da violência com políticas públicas de proteção e prevenção da violência. Então, é preciso que essas políticas públicas saiam do papel, que o poder público esteja atento, consciente à importância de implementar políticas de proteção da mulher para que a gente possa evitar essas mortes. Eu acredito que sim, mas também é verdade que nós não fomos criadas para isso. As mulheres, nós fomos criadas e muitas ainda são para disputa, para enxergar na outra mulher uma concorrente, uma rival. Isso é muito ruim. Então, é como se nós tivéssemos, nós fomos ensinadas a disputar com outras mulheres espaço, relacionamentos. Então, isso é muito ruim. Isso teve um... Isso provocou uma mácula nos relacionamentos femininos, mas que eu acho que vem mudando. O feminismo vem para contribuir também com essa maior consciência de que mulheres podem muito mais quando estão juntas, de que mulheres podem e devem ser aliadas nessa luta. Nós temos uma mesma causa de luta, que é a questão da igualdade de gênero. Então, o que possamos fazer, construir e escrever uma história diferente daqui por diante, daqui foram as outras gerações. Esse evento é o primeiro evento da Comissão da Mulher Advogada. Nós estamos muito felizes. Eu falo em nome da comissão como presidente, mas a comissão é formada não só por mulheres, nós também temos dois homens na comissão e é com muito orgulho que a gente convidou cinco mulheres de cinco áreas diferentes, mas importantíssimas com relação à situação do direito da mulher atual. E serão debatidos temas muito importantes, não só com relação à violência contra a mulher, que é o tema que mais aflige a gente. O Brasil, infelizmente, é o quinto país do mundo em violência feminina. Então, isso é uma colocação muito triste para a gente e se a gente não levar o conhecimento de como combater e como prevenir essa violência, ela não vai diminuir. Por isso que os temas são muito ligados a isso, não só com relação à violência, mas também teremos alienação parental, que é um tema muito presente, a mulher sofre com isso, às vezes a mulher aliena sem saber. Então, é importante que não só o acadêmico de direito ou advogado ou advogada, mas também a população em geral conheça essas situações. Eu tenho visto como professora universitária que cada vez mais os professores e os cursos eles têm buscado levar o aluno para a prática, porque a teoria é dada sempre pelos professores, nós temos brilhantes professores na Baixada Santista, estou falando de uma realidade da Baixada Santista, mas eu tenho visto que tem sido levado a esses alunos essa prática, através de escritórios experimentais, delegacias, modelos, MP, promotoria comunitária, por exemplo, só que nem sempre essa realidade é a realidade nua e crua do dia a dia dos fóruns, porque nem sempre é possível passar todas as situações para esses alunos. por isso que esses encontros, essas palestras, hoje, por exemplo, a nossa primeira palestrante, a Silvia Chacquian, ela é uma promotora pioneira no Estado de São Paulo com relação ao combate à violência contra a mulher. Então, é muito interessante as pessoas ouvirem isso, porque a gente precisa de medidas para combater isso. Então, tanto o acadêmico do direito como o advogado, às vezes o advogado e eu faço família, por exemplo, e eu me deparo muitas vezes com essa violência feminina e não sou da área criminal. Por isso que também é muito importante para o profissional se capacitar, ouvir e saber como lidar nessas situações de enfrentamento. Exatamente. O direito é todo multidisciplinar, inter e multidisciplinar. Eu falo isso para os meus alunos absolutamente todos os dias. Até os exames da OAB, os concursos públicos têm demonstrado isso nas questões. Elas são todas inter e multidisciplinárias. E hoje a gente vê isso também. A gente vai ter uma palestra muito interessante que vai tratar do papel da mulher na violência de gênero, que é também uma realidade muito séria. A gente precisa lidar com essa violência, combater essa violência, quem sabe um dia exterminar essa violência, se isso for possível. Então, assim, eu acho que isso traz para quem vier assistir, para quem puder assistir, para quem participa disso, uma bagagem muito grande. É muito importante que um seminário como esse que a gente está trazendo hoje, que, na verdade, é a primeira vez que se faz um seminário dessa natureza, entre no calendário oficial da cidade. Porque é o enfrentamento, eu acho que é a primeira vez que a OAB se posiciona no sentido de um enfrentamento real com relação à violência que as mulheres vêm sofrendo. A gente tem visto, só em janeiro, foram 190 casos de violência doméstica. Eu não sei se agora se noticia e antes não se noticiava ou se as pessoas estão mais violentas. Porque espancamento e outras coisas como a gente tem visto não são aceitáveis numa sociedade como a nossa que se diz moderna. Eu acho que a gente está caminhando para a pré-história, porque não é possível que um ser humano agrida a outro, que dirá uma mulher. E aí E aí